Aprender sempre, segundo ano, ensino fundamental 1, componente curricular de língua portuguesa. Vamos para a página 8, atividade 3. Página 8, atividade 3. Vamos dividir a atividade em dois dias, tá bem? Então vamos lá, atividade 3. Investigar é preciso animais silvestres na cidade de São Paulo. 1. Alguma vez você foi a um parque e avistou algum animal que não conhecia? 1. Uma ave esbelta, um macaco engraçado, um esquilo comilão ou uma borboleta colorida? 1. Se sim, como se sentiu? Atraído ou curioso para saber mais sobre eles? 2. Se você já soubesse que animal é aquele, como se alimenta, sobrevive e até algumas curiosidades, isso mudaria sua observação? 1. Uma pesquisa sempre é necessária para responder a perguntas, tirar algumas dúvidas, na verdade tirar nossas dúvidas e principalmente matar a nossa curiosidade. 2. Vamos pesquisar para aprender muitas informações. 3. Bacana, né? 4. Antes de iniciar uma pesquisa, é importante reconhecer o que já sabemos. 5. Agora eu quero que vocês conversem com a sua família para levantar algumas hipóteses, algumas possibilidades. 6. Como? 6. O que seria um animal doméstico? 7. Vocês sabem? Escrevam aqui. 7. O que seria um animal doméstico? 8. O que é um animal doméstico? 9. Por que são chamados de animais domésticos? 9. Quais são as características desse grupo de animais que faz com que eles sejam chamados e conhecidos como animais domésticos? 10. Vocês já pararam para pensar nisso? 10. Verifiquem aí com a sua família e vamos escrever. 11. Vamos responder essa pergunta. 11. O que seria um animal doméstico? 12. A segunda pergunta. 12. Que tipo de animal você imagina que sejam os animais silvestres? 13. Não mais os domésticos, mas agora os silvestres. 14. O que será que são animais silvestres mesmo? 15. Quais são as características? 15. Quais são as características que precisa ter para ser considerado um animal silvestre? 16. Como que você imagina que seja um animal silvestre? 17. Coloquem aí as características. 17. Quais são? 18. Vamos lá. 18. Leia o texto a seguir. 18. Os animais silvestres são as espécies em que nascem e vivem em ambientes naturais. 19. Como por exemplo, quais são? 19. Como florestas, rios e oceanos. 20. Diferente dos animais domésticos que se acostumam com a presença do ser humano, 20. Os silvestres têm dificuldades em crescer e viver presos, ou seja, em cativeiros. 20. Triste, né? Vamos lá. 21. Observe as figuras, desculpa, as fotografias a seguir. 21. A. Escreva o nome dos animais retratados, os retratos dos animais. 21. O primeiro retrato, como eles são chamados? 21. Qual é o nome desses animais? 22. Como eles são conhecidos? 22. Qual o nome que vocês conhecem aqui para serem chamados? 23. E a segunda imagem, a segunda figura, a segunda foto, o segundo retrato? 23. Que animal é esse? 23. Vocês conhecem? 23. Qual é o nome que vocês conhecem? 24. Vocês conhecem por qual o nome desse animal, essa ave? 24. Vamos colocar aqui o nome? 24. A terceira foto, a terceira imagem, esse terceiro retrato aqui. 25. Que animal é esse? 25. Qual é o nome que vocês conhecem? 25. Que dá nome, né? 26. Que é o resultado aí desta imagem? 26. Qual é? 26. Vocês sabem? Vocês já viram? 27. Alguém já falou para vocês o nome desse animal? 27. Qual é? 27. Vamos escrever aqui o nome que representa? 27. Chegamos aqui em outra ave. 28. Qual é o nome dessa ave? 28. Qual é o nome dessa ave que foi tirada a foto dessa imagem? 29. Vocês sabem? 29. Qual é o nome do animal que está aqui nesse retrato? 30. No caso, uma ave. 30. Vocês sabem qual é? 30. Vamos escrever aqui o nome? 31. Vamos escrever aqui o nome? 31. B. Circule apenas as fotografias, os retratos, as imagens, as figuras de animais silvestres. 31. Será que esses animais aqui do primeiro retrato podem ser considerados como animais silvestres? 32. Será que o segundo animal, a segunda ave, aqui pode ser considerado um animal silvestre, considerando linha? 31. Agora vamos para a segunda linha aqui. 32. Será que essa terceira imagem, esse terceiro retrato, essa terceira foto, fotografia, figura, 32. Será que podemos considerar como um tipo, como um exemplo de animal silvestre? 33. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarto retrato na segunda linha, na segunda coluna. 33. Será que essa figura, essa imagem, essa fotografia que tem aqui, essa árvore, 33. Será que essa ave pode ser considerada como um exemplo de animal silvestre? 33. Não sei. 34. Qual for, qual puder ser exemplo, ou puder representar um exemplo de animal silvestre, 34. Vocês vão circular. 35. Tudo bem? 35. Então vamos lá. 36. Leiam novamente. 36. Conversem com seus responsáveis. 36. Discutam com eles, quem estiver aí pertinho de vocês. 36. O que seria, quais são as características de um animal doméstico e de animais silvestres. 37. Aqui, no número 3, já deu um spoiler aqui. 38. Já passou algumas informações, mas além dessas, vamos pesquisar mais. 38. Depois vocês vão pesquisar, vão observar e vão escrever o nome de cada retrato, 38. De cada animal ou animais retratados em cada foto, em cada retrato, em cada imagem. 39. E por último, vocês vão circular apenas as fotografias que representar um tipo de animal silvestre. 39. Tá fácil, hein? 40. Essa atividade aqui tá fácil. 40. Agora nós vamos para a segunda parte da atividade 3. 40. 40. 40. 40. 40.